Sejam bem-vindos ao canal Orações Magia Oculta Olá família do canal, sejam todos muito bem-vindos Eu quero compartilhar com vocês uma oração incrível, poderosa Que pode ajudá-lo a se tornar um milionário Esta oração é do nosso mago São Cipriano Um santo muito poderoso e conhecido por sua habilidade em ajudar Na solução de problemas financeiros e na atração da riqueza e prosperidade A magia de São Cipriano vem diretamente do nosso Senhor Deus E por isso é extremamente poderosa, confie nele Mas para sua oração funcionar de verdade Você precisa ter fé e acreditar na sua intercessão É preciso acreditar que São Cipriano pode te ajudar a alcançar a abundância financeira Que você tanto sonha e deseja Lembre-se de que é importante recitar esta oração com muita fé e determinação E deixar que São Cipriano faça a sua magia Aproveite essa oportunidade para agradecer pela riqueza e a prosperidade que você já possui E sinta a energia positiva fluir para a sua vida Para quem não me conhece Eu me chamo Murilo e eu faço live todas as quartas-feiras a partir das 19 horas Você pode tirar suas dúvidas ao vivo aqui comigo Por isso gente, já se inscreva em nosso canal aqui Compartilha nossas orações Porque isso faz nosso canal crescer cada vez mais Muito obrigado a todos vocês E também se você quiser fazer parte desse canal Torne-se apoiador, tem um botão aqui Seja membro ou mesmo Você pode ajudar adquirindo nossos livros de orações Que vai estar aqui no link na descrição abaixo Bom gente, preciso dizer algo muito importante para vocês Para que vocês estejam sempre motivados e com a mente positiva Para que esta oração tenha o efeito desejado Lembre-se de que esta é uma atitude sua para atrair energias boas Que influenciam diretamente na manifestação dos seus desejos Portanto, mantenha-se motivado e concentre-se sempre em boas intenções Algo que é muito importante também te dizer É que você precisa fazer as orações todos os dias com fé Não desista nunca de fazer a oração A oração pode levar algum tempo para ter o efeito desejado Mas o importante é acreditar e ter fé Outra coisa que é muito legal que eu gostaria de dizer para vocês É que sempre se mantenha na gratidão Agradeça por tudo que você já tem Por tudo que você está por vir Isso ajuda a manter sua energia positiva E atrair mais riqueza e prosperidade para a sua vida Então, agora sim, concentre-se em minha voz Fique com os olhos fechados Em uma posição confortável E vamos dar início a nossa oração com muita fé Ó São Cipriano, bendito santo da prosperidade e da riqueza Eu me ajoelho diante de ti E lhe peço humildemente sua divina ajuda Para que eu possa alcançar a tão sonhada prosperidade financeira Eu quero fervorosamente me tornar um milionário E viver uma vida cheia de conforto, segurança e realizações Eu sei que é por meio de sua bênção Que eu posso encontrar a sabedoria e a coragem necessária Para tomar decisões sábias e acertadas Em relação aos meus negócios e investimentos Abençoe o meu trabalho, meus esforços E a minha dedicação para alcançar esse objetivo De forma justa e ética Ajude-me a manter sempre a humildade e a gratidão Mesmo diante da prosperidade e da riqueza E usá-los para fazer o bem aos outros E ajudar aqueles que precisam Eu creio firmemente em sua proteção E peço a você que abençoe a minha jornada Para se tornar um milionário São Cipriano Eu peço a sua ajuda Para que eu alcance a prosperidade financeira E possa me tornar um milionário Guie-me na tomada de decisões sábias E abençoe meus esforços Para que eu atinja esse objetivo De forma honrada e justa São Cipriano Eu lhe agradeço antecipadamente Pela sua ajuda e bênção em minha vida Eu sei que com a sua graça e misericórdia Posso alcançar tudo o que desejo E viver uma vida plena e abençoada Guie-me no caminho certo E proteja-me de todo o mal e obstáculo Que possa surgir em minha jornada Fortaleça minha fé e minha coragem E conceda minha sabedoria E o discernimento necessário Para enfrentar as dificuldades Com determinação e confiança Eu lhe agradeço por sua intercessão E por me dar a oportunidade De alcançar a prosperidade financeira E realizar meus sonhos São Cipriano Eu lhe peço Que esteja sempre comigo E me acompanhe Em todos os momentos Da minha vida Ó São Cipriano Santo da prosperidade e da riqueza Eu lhe ofereço Minha mais profunda Gratidão e devoção Eu sou testemunha Da sua grande bondade e poder E peço a sua ajuda Para alcançar a prosperidade financeira E me tornar um milionário Eu creio firmemente Em sua sabedoria E intercessão E sei Que é por meio Da sua bênção Que posso alcançar O sucesso E a realização Em minha vida financeira Guie-me Em cada decisão E a ação que eu tomar E abençoe Meus esforços Para alcançar esse objetivo De forma honrada E justa Eu lhe agradeço Por sua proteção E por me dar a oportunidade De viver uma vida plena E abençoada E por permitir Alcançar os meus sonhos E desejos Eu sei Que com sua graça E misericórdia Posso superar Qualquer desafio E adversidade Que possa surgir Em minha jornada São Cipriano Eu peço A sua intercessão Perante Deus Todo-Poderoso E que você Me abençoe Com sua graça E bênção Fortaleça Minha fé E minha esperança E conceda Minha coragem Minha sabedoria Necessária Para alcançar A prosperidade Financeira E me tornar Um milionário São Cipriano Grande santo Da prosperidade E da riqueza Eu me ajoelho Diante de sua Divina presença E lhe imploro Sua ajuda E bênção Eu creio Firmemente Em sua força E poder E eu sei Que é por meio Da sua intercessão Que posso alcançar A tão sonhada Prosperidade financeira E me tornar um milionário O mais urgente possível Porque a sua magia É poderosa Eu lhe peço Que me guie Me proteja Em todas as minhas decisões E ações E que abençoe Meu trabalho E meus esforços Para alcançar Esse objetivo De forma justa E ética Conceda-me A sabedoria E a coragem Necessária Para superar Qualquer obstáculo Ou desafio Que possa surgir Em minha jornada E mantenha Sempre a minha fé E a minha esperança Vivas E inquebráveis Eu lhe agradeço Por sua graça E sua misericórdia E por permitir Viver Uma vida plena E abençoada E eu sei Que é por meio Da sua bênção Que eu possa alcançar Os meus sonhos E desejos E que possa ajudar Outras pessoas A realizarem Seus próprios sonhos E desejos São Cipriano Eu lhe suplico Que esteja sempre comigo E que me guie Me proteja Em todos os momentos Da minha vida Eu creio Firmemente Em sua força E poder E peço A você Que me abençoe Com sua graça E assim Eu consigo Me tornar Uma pessoa milionária Em sua magia E poder Porque o Senhor Me deu Essa autoridade E eu determino Que agora Eu me torno Uma pessoa milionária Para realizar Os meus sonhos E realizar Tudo Que eu tenho Vontade Gratidão Meu bruxo São Cipriano Por sempre Me ajudar Em todos Os momentos Que assim Seja E pra sempre Será Amém Oi Olha eu Aqui Novamente Olha só Separei dois Vídeos Aqui Pra você Escolher Que pode Ajudar Muito Nas suas Orações Então Muito obrigado Por ficar Aqui Comigo Até agora Dá uma olhadinha Nesses dois Vídeos Aqui Uma playlist Muito Poderosa E uma oração Especial Pra você Que pode Te ajudar Muito obrigado Por ficar Aqui Comigo Tchau Tchau